E ainda falando em saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou hoje a proibição da fabricação, distribuição e comercialização de todos os lotes de 25 alimentos infantis sem registros da empresa Nutrifan, localizada em Votorantim, no estado de São Paulo. Produtos destinados ao público infantil precisam ser aprovados pela Anvisa. Com a medida, os estabelecimentos comerciais devem retirar os alimentos do alcance do consumidor e a fiscalização deve ser feita pela Vigilância Sanitária de cada município. A lista dos alimentos proibidos pode ser consultada no site da Anvisa.